Esse papo seu tá qualquer coisa, você já tá na hora de Marrakech Mexe qualquer coisa dentro doida, já qualquer coisa doce a deita e mexe Não se aveste não, baião de dois, deixe de manha, deixe de manha Pois, sem essa aranha, sem essa aranha, sem essa aranha, sem essa aranha Nem a sanha, nem o carro, nem o sarra, nem a Espanha Nessa tamanha, nessa tamanha, esse papo seu já tá de manha Berro pelo aterro, pelo desterro, berro por teu berro, pelo teu erro Quero que você ganhe, que você me apanhe, sou o seu miserro, gritando mamãe Esse papo já tá qualquer coisa, você tá pra lá de terra Qualquer coisa Você já tá pra lá de Marrakech Esse papo seu tá qualquer coisa, você já tá pra lá de Marrakech Mexe qualquer coisa dentro doida, já qualquer coisa doida dentro e mexe Não se aveste não, baião de dois, deixe de manha, deixe de manha Pois, sem essa aranha, sem essa aranha, sem essa aranha, nem a sanha Arranha o carro, nem o sarra, arranha a Espanha Messa tamanha, messa tamanha, esse papo seu já tá de manha Berro pelo aterro, pelo desterro, berro por teu berro, pelo teu erro Quero que você ganhe, que você me apanhe, sou o seu miserro, gritando mamãe Esse papo já tá qualquer coisa, você tá pra lá de terra Qualquer coisa Você já tá pra lá de Marrakech